Oi, Rafaela! Oi, Gabriela! Oi, Matheus, tudo bem? Agora já posso falar assim, né? Tudo bem aí com vocês, com os três, com a família de vocês? Bom, hoje nós vamos começar a gravar aulas que eu gosto com tema, com atividades durante a semana do Natal. E ó, minha casa está toda enfeitada, até meu lustre tem enfeites de Natal. Vocês sabem que eu adoro, né? Natal é comigo mesmo, nossa sala também está linda, toda enfeitada, viu? Vamos lá! Nós vamos começar, é lógico, com uma história de Natal. É uma história da Ruth Rocha, que nós já conhecemos e gostamos muito, né? Então, a Ruth, essa história chama-se a árvore de perto. Peraí! Opa! Vem aqui, Celso! Quero mostrar para eles. A Árvore do Beto, da Ruth Rocha. A Árvore do Beto, Ruth Rocha. Ilustrações, Walter Ohm. Lá na minha rua, tem um menino chamado Beto. O Beto é amigo de todo mundo. Não é amigo, só dos meninos. Pode ir lá. Vocês viram? Só pelo comecinho, que tem a ver com Natal, né? Pelo desenho da capa. E eles estão falando do Beto, estão falando aí que ele é amigo de todo mundo. Será que ele é mesmo? O que será que vai acontecer com o Beto? E qual a árvore dele? Bom, vocês vão ouvir e ver a história aqui. Pode até ler ali, né? E depois, vocês vão pegar essa folha. Olha lá que bacana, Gabriela, Rafaela, Matheus. Que eu preparei para vocês até com enfeitinho de Natal. E vão fazer um desenho da parte que vocês mais gostaram da história do Beto, tá? Faça com muito carinho, com muito capricho. Combinado? Ó, pode mandar foto para a Tia Mari ver, certo? Então, ó, Tia Mari, o que eu vou usar para fazer esse desenho? Você pode usar tinta, que eu sei que você tem, canetinha, lápis de cor. Você pode desenhar com a tinta, deixar secar e depois pintar com o lápis de cor. Ou você pode desenhar com a canetinha e pintar. Uma dica que fica lindo, que nós adoramos fazer. Desenhar com a canetinha preta e depois pintar com o lápis de cor. Como vai fazer o desenho? É você que vai decidir. O que eu quero que você faça é um desenho da história. Lá embaixo, vocês já conhecem isso aqui, ó. Certo? Vocês vão dizer se vocês gostaram, mais ou menos, ou se não gostaram da história do Beto, tá? O dia que nós nos encontrarmos lá na escola, vocês vão me contar. Combinado? Então tá bom. Um beijo de Natal para vocês.